Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje temos mais um recebido da Shein. Tem duas peças que eu recebi nesses últimos dias e eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Contar se eu fui tributada, se eu gostei das peças, mostrar como fica no corpo. Então, se você quer saber, me acompanhe até o final desse vídeo. Já deixa seu like agora pra não esquecer depois e vamos lá. Bom, pessoal, esse pedido foi postado no dia 19 de junho. Hoje é dia... 7 de julho. Ah, pensando. Perdi dando tempo. Tem duas peças, vou mostrar pra vocês o que veio. Começando por essa aqui, que era uma peça que há muito tempo eu queria e ela sempre estava esgotada no site. É uma peça da linha Premium, da Shein. E toda vez que eu queria, só tinha tamanho maior e ela já é uma peça oversized. Então, eu ficava com medo de pegar uma maior, porque nos comentários todo mundo falava que ela já era muito grande. Então, eu queria a tamanho XS, mas sempre estava fora de estoque. E agora voltou pra nossa alegria. E olha como é. É uma camiseta com essa gola bem exuberante. Inclusive, tem várias peças lá na Shein agora com essa gola Statement. Inclusive, se vocês quiserem achar, é só digitar Statement Color, que vai aparecer um monte de gola nesse estilo. Mas ela é bem grande mesmo. Ainda bem que eu esperei o XS, porque é um XS bem grande. A camiseta é de um tecido bem grossinho mesmo. Não sei se isso vai esquentar bastante. Depois eu conto pra vocês. Mas ela é super bem acabada. Olha aqui atrás. Dá pra ver melhor. Tem o botão, tem as costuras. Não sei como ela vai ficar no corpo, mas olhando assim, eu achei muito linda. Vamos ver a composição, então. Olha como vem a tag do Shein Premium. Vem uma tag mais chiquezinha, ó. E aqui, geralmente é botão. Vem um botão extra, igual o da blusa, caso precise. Ela é 100% algodão e eu pedi o tamanho XS. Então, vamos ver como fica no corpo. Bom, pessoal, olha então como fica a camiseta no corpo. E ela tem as mangas também mais alongadas. Ela é uma camiseta oversized, né? Essa parte é muito linda e muito bem acabada. A renda é muito bonita, ó. Nossa, é muito delicado. Gostei muito dela. E o tecido é muito bom, como vocês podem ver. Não fica transparente. Ele é bem grossinho, bem encorpado. Vou colocar aqui por dentro do sutiã, só pra vocês verem. Que dá pra usar de um jeito mais curtinho. Mas o modelo dela é mais larguinho mesmo. Olha o estilo dela. Eu achei muito bonita, muito chique. Gostei bastante. E a próxima peça também é uma que eu tava namorando. Ela saiu do site, no tamanho que eu queria. Aí eu desencanei e depois voltou. E agora eu pedi. Eu não tenho muito salto alto, porque não é uma coisa que eu uso muito. Eu acho muito desconfortável. Então, eu prefiro saltos mais baixos. E quando eu vou pegar um salto alto, eu prefiro um salto um pouco mais grosso. Ele veio nesse saquinho, bem embalado assim. E é um salto off-white. Olha que lindo. Nossa, gente. Ele é muito lindo, pessoalmente. Muito lindo mesmo. Assim, eu acho que é até mais bonito do que eu tinha achado por foto. A frente dele. E olha como o salto é. Olhando assim, ele parece um salto mais fino, mas essa base é mais grossa. Então, eu acho que ele deve ser um pouco mais confortável. Vamos ver. Depois eu conto pra vocês. E tem essa parte aqui pra prender no tornozelo. Ele é envernizado. Tem um leve brilho. E a cor dele é muito linda. Agora eu vou torcer pra caber. Porque eu realmente dei um chute. Porque eu nunca tinha pedido salto na Shein. Então, eu não sabia se a forma era grande, se era pequena. Não tinha muita coisa nos comentários. Então, eu resolvi pedir o meu tamanho normal, que é 36. Então, eu pedi o 38 europeu. Sempre dois números acima, né? Do tamanho brasileiro. Tô com o meu uso 36 no Brasil. Pedi o tamanho 38. E vamos torcer muito pra caber. Então, vamos ver como ele fica no pé. E olha o sapato. Que lindo. Nossa, eu achei que maravilhoso esse salto chiquérrimo. Ele é bem mais confortável do que um salto fino. Dá pra sentir que não força tanto, sabe? Porque o salto dura um pouquinho mais grosso. Vamos ver como que fica ao longo do dia. Mas só de ficar um pouquinho com ele, já dá pra perceber que ele não é tão desconfortável como um salto fino seria. Achei muito bonito mesmo. É um verniz bem discreto. Não tem um brilhão, sabe? Achei um brilho bem chique. O salto dele, super estiloso. E o tamanho 38 europeu serviu certinho no meu pé. Eu costo 36. E eu achei que ficou ótimo. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou das peças. Comenta aí embaixo se você já quis muito alguma coisa na Shein e ela saiu de estoque. Eu já dei uma dica aqui pra vocês que pode acontecer de voltar. Se geralmente em duas semanas ela não voltar, é difícil que volte. Mas você pode deixar lá o seu e-mail e pedir pra avisar se voltar. E sempre fiquem de olho porque as peças podem sim voltar. Essa camiseta que eu mostrei pra vocês, eu esperei muito tempo pra voltar. Eu já tinha até desistido. Então vale a pena ficar de olho porque às vezes volta. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Corre lá pra me seguir que tem muitas dicas de Shein por lá também. De como encontrar produtos, de como escolher suas medidas, vendo as peças no corpo. Então se você curte esse conteúdo, me acompanha lá no Instagram também. E agora também lá no TikTok que tem conteúdo legal diariamente também. E lembrando que vocês têm 15% de desconto usando o meu cupom que vai ficar aí embaixo. Que é S4DIVADBR. Então 15% em todas as compras na Shein. Ajuda bastante a um bom desconto. Então se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação. Então eu conto com você e te espero no próximo vídeo.